E, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo eu trago vocês um vídeo de um rumor pra gente conversar sobre um novo motor gráfico que chegará talvez no E-Football 2024. Eu vou explicar pra vocês como é que deve funcionar e o que deve mudar no jogo. Vai ser um vídeo rápido, um vídeo curto pra gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma notícia, nem nenhuma informação sobre E-Football 2024, UFL e EFC24. Todas as notícias que vocês vão acompanhar aqui no canal. Vamos lá, mano, vamos fazer um vídeo rápido nesse estilo aqui mesmo, porque saiu nessa semana o rumor de que o E-Football 2024 já estaria recebendo a Unreal Engine 5, né, cara? Foi o rumor que partiu pelo Renan Galvani e eu acho isso muito, muito interessante, já que esse novo motor gráfico, essa nova atualização da Unreal Engine 4, que já é um motor gráfico presente no E-Football 2022, 2023, estaria assim sendo incrementada já na versão 2024. E eu achei isso bem interessante, né, cara? Porque como você sabe, a versão 5 já é uma versão muito mais amplificada, com muitas novas ferramentas, muito, é uma forma de trabalho bem mais simples para poder estar colocando novos recursos do que era a Unreal Engine 4, por exemplo. E vocês já sabiam que quando o E-Football 2022, né, veio à tona, veio ao seu lançamento, um dos maiores problemas e defeitos do jogo se deve aos desenvolvedores do jogo não ter total predominância de todos os recursos da engine, né, cara? Do motor gráfico. Isso sim deixou o jogo bastante capado, bastante deficiente e diversos requisitos, né, cara? Esses diversos requisitos, vocês entravam lá no jogo e graficamente o jogo estava cagado, a jogabilidade também estava cagada e foi vazado depois do lançamento que isso se deve porque os desenvolvedores do jogo não tinham o total conhecimento para poder estar trabalhando com essa engine. E a Unreal Engine 5, por exemplo, além de ter todos esses recursos que a Unreal Engine 4 oferece, tem uma forma de trabalho bem mais simples e oferece novas ferramentas para eles poderem estar colocando coisas mais realistas, uma gameplay mais fluida e coisas do tipo. E saiu o rumor, sim, de que a gente estava até discutindo em um dos vídeos recentes sobre essa possibilidade. A Unreal Engine 5 já está sendo introduzida no E-Football 2024, porém é claro que não não se falava sobre o seu lançamento, que talvez chegaria posteriormente através de uma atualização. Na verdade, a gente já fala sobre essa possibilidade há um bom tempo, já que desde de quando saiu a versão 2022 lá atrás, já tinha, sim, de sendo disponível essa versão 5 da Unreal Engine, né, cara? Tanto que a gente falava. Ah, pode ser que venha com a 5 ou pode ser que venha com a 4 e posteriormente eles coloquem a 5. Acabou que nada aconteceu, vem com a 4 e a 4 está presente até hoje. Porém, o Renan Galvani disponibilizou o rumor de que eles estão pensando em colocar a 5 já no lançamento do E-Football 2024. Claro, você pode falar, ah, Manoel, então realmente de fato vai ser um jogo novo, já que teremos esse novo motor gráfico, de fato teremos um jogo com a cara nova. Aparentemente, essa não seria a intenção da Konami, né, rapaz? A Konami aparentemente colocaria a Unreal Engine 5 em trabalho no E-Football 2024 somente para o jogo poder estar sendo, é... Somente para o jogo ser lançado, para ele poder vir mais optimizado, para ele poder funcionar melhor com essa engine. Ou seja, aparentemente não seria necessariamente para colocar as novidades, os novos recursos já em vigor, já no lançamento do jogo. Ou seja, consequentemente, quem reclama muito do desempenho do E-Football no PC, no Xbox Series S, que é um dos consoles que eu tenho e que eu também enfrento muitos problemas para jogar o E-Football, não sofreriam mais que esses problemas de performance, né, cara? E consequentemente, acredito eu, que o E-Football 2024... Você sabe que o E-Football não é um jogo que tem os gráficos lindos, não é um jogo que tem aquela jogabilidade linda. Então, muitas pessoas não entendem o porquê que eles pedem requisitos do PC tão altos, né, cara? É porque o jogo não é bem utilizado no PC e acredito eu que o E-Football 2024 com Unreal Engine 5 melhoraria demais esses pontos, né, cara? Melhoria demais esses pontos de performance. Então, não necessariamente, pelo menos a princípio, no lançamento, seria para colocar todas as novidades que a Engine oferece, tipo, colocar já os novos gráficos. Acredito eu, é claro que a Konami não colocaria só com essa intenção. De início, beleza, melhorar a performance do jogo é compreensível, né, cara? Já que, porra, cara, eles poderiam estar trabalhando no jogo lá atrás, por ser um novo lançamento. Seria muito melhor se eles colocassem já todas essas novidades da nova Engine, porque eles tiveram um tempo. Mas quando se trata de Konami, né, cara, a gente sabe muito bem o que a gente pode esperar. Sempre o mínimo, né, cara? Sempre o mínimo. Então, por se tratar de Konami, eu acho, sim, pelo menos para eles faz sentido colocar a nova Engine, pelo menos a princípio, somente para melhorar a performance dos jogos, porque muitas pessoas, como eu falo para vocês, enfrentam problemas de performance no PC, no Xbox Series S, até no Xbox Series X também tem enfrentado problemas, PS4, nem se fala, né, cara? E, velho, acreditou que pelo menos isso já seria uma excelente novidade, né? Cara, essa seria pelo menos uma excelente novidade, porque aí, posteriormente, através das atualizações, poderiam, sim, ser colocadas novidades, né, cara? De fato, novidades, melhorias com essa Engine, já que melhoraria demais a performance do jogo e, consequentemente, eles teriam não só espaço, mas ferramentas para poder estar melhorando o jogo de fato, né, cara? Coisa que não acontece desde que o jogo saiu lá atrás. De fato, o jogo veio cagado, eles corrigiram alguns pontos, mas melhorias e melhorias mesmo a gente não viu, basicamente, nenhuma, né, rapaziada? Não sei se você concorda comigo, mas essa é a minha opinião. Mas aí, você gostaria de ver a Unreal Engine 5 já presente no Wii Football 24? Para mim, seria o que mudaria tudo, basicamente, né, cara? Seria o que começaria a mudar tudo no Wii Football, porque talvez a gente poderia ter uma jogabilidade agradável, e aqui, muitas pessoas curtem, mas também acredito que a maioria ainda não curte, né, cara? Então, não se adaptou totalmente ao Wii Football, assim como eu. Então, acho que seria um início para a gente poder ter uma jogabilidade agradável, poder receber conteúdos interessantes de gameplay, poder ver um gráfico minimamente agradável, bonito, né, cara, para as novas gerações de consoles. Mas aí, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Ficou por aqui, rapaziada. Não esqueci de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, e até a próxima, e falou!